Para desestimular o fumo e coibir a compra por impulso de maneira inconsciente, a Anvisa criou regras mais rígidas a partir de agora para o comércio de cigarro no país. Então, você que é fumante ou vende o produto, fique atento. Nas padarias e nas lojas de conveniência, você já reparou que é fácil de encontrar os cigarros bem pertinho das guloseimas? Claro, para atrair o cliente, para fazer a pessoa, quanto mais vontade de fumar, ele cair, quer mais. A maioria dos estabelecimentos usa essa tática para incentivar a compra do produto por impulso. Ou seja, a pessoa vê os doces e acaba levando o cigarro para casa. Itens conhecidos por fornecer prazeres imediatos. Que o cigarro faz mal à saúde, isso todo mundo sabe. Mas acabar com essa prática é um grande desafio. Por isso, a Anvisa criou regras mais rígidas para deixar o produto cada vez menos atraente nos pontos de venda. Nos próximos dias, quando a nova resolução começar a valer, os comerciantes deverão manter a maior distância possível entre os maços de cigarro dos produtos destinados ao consumo do público infanto-juvenil, como balas e chocolates. Também não poderão colocar nenhum recurso de marketing adicional, como cores, sons, iluminação direcionada, entre outros, aos mostruários ou vitrines que expõem as embalagens. Vender cigarros junto com outros produtos destinados ao hábito de fumar, como isqueiros e cinzeiros, também fica proibido. Pela internet, o comércio do produto também deverá ser evitado. Além disso, até maio deste ano, as embalagens de cigarros terão frases ainda mais diretas sobre os riscos do tabagismo, como Você Morre, ao lado de fotos bem impactantes. Ela vai inibir justamente essa exposição do cigarro. O cigarro não vai poder mais estar no mostruário, nas gôndolas. Não só os cigarros, mas tudo aquilo que liga o cigarro. Isqueiro, cinzeiro, dificultando esse acesso. Desde 2011, o governo já vem adotando medidas para acabar com o fumo, aumentando os impostos sobre os cigarros de 60% para 81%. Segundo uma pesquisa publicada pelo governo federal, a porcentagem de fumantes diários caiu entre 1990 e 2015, de 29% para 12% entre homens e de 19% para 8% entre as mulheres. Mas, apesar da redução, cerca de 11 milhões de homens e 7 milhões de mulheres ainda consomem cigarros todos os dias. Regina fazia parte dessa estatística, mas há alguns meses abandonou o vício. Hoje eu sinto sabor, que eu não sentia, cheiros. Eu nunca passei um perfume e consegui sentir o cheiro do meu perfume. Essa é a melhor parte da coisa. E ver quem convive com a gente, no caso os meus filhos, gostando de chegar perto de mim, porque eles me evitavam.